Companhia de Jesus, a ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola contribuiu para a evangelização do Brasil. Na região norte não foi diferente. No programa de hoje, a missão e o legado dos padres jesuítas no estado do Pará, a partir da capital Belém e na ilha do Marajó. Fique conosco, o repórter Canção Nova está no ar. A história de evangelização da capital paraense passa pela chegada da Companhia de Jesus. No trabalho deixado pelos padres da Companhia, os frutos colhidos por quem mora ou visita Belém, seja no campo espiritual ou histórico. Primeira capital do norte brasileiro, 1 milhão e 300 mil habitantes. Esta é Belém, fundada em 12 de janeiro de 1616, em meio à imensidão das águas. Do forte do presépio, o início de uma história marcada pela presença europeia e a defesa de territórios conquistados. Na atual cidade velha, o desenvolvimento daquela que se consolidou como o maior município paraense. Próximo do forte está a Catedral Metropolitana, berço da fé de quem vive por aqui. As histórias destas edificações se completam. A imponente beleza, outrora marcada pela simplicidade, data de 1617. Elevou-se à dignidade de sede episcopal em 1719. As obras, por sua vez, foram concluídas em 1774. O forte do presépio tem uma capela dentro, que é a Capela de Santo Cristo. E essa Capela de Santo Cristo é uma irmandade especialmente de militares. Só após 1616 que nós temos a chegada de outras hordas religiosas e a criação da Igreja de Nossa Senhora da Graça. A decisão de ocupar o norte do Brasil é tomada no Nordeste Brasileiro, em especial após a saída dos franceses de São Luís do Maranhão. E ele sai no dia 25 de dezembro de 1615 e vem na direção do Cabo Norte, onde nós estamos. E a decisão é criar, no dia 12 de janeiro de 1616, uma igreja que mostre, uma cidade que mostre, a presença portuguesa nessa região. E a decisão foi colocar Santa Maria de Belém, do Grão-Pará, de Belém, em função do período natalino, que se mostra no dia 25 de dezembro, quando eles saem do Maranhão para cá. Perto da catedral está aquela que é considerada a principal edificação com o selo da Companhia de Jesus, os jesuítas. A partir dele, nós temos a criação de uma série de missões jesuíticas estabelecidas ao longo da Amazônia como um todo. Um dado também que deve ser colocado em voga é a questão da ocupação da Amazônia pelas ordens religiosas em função dos jesuítas. Há um historiador chamado Décio Guzman, que aponta que mais de 70% das cidades hoje na Amazônia são frutos da ocupação dos jesuítas. Museu de Arte Sacra, imersão no processo histórico de Belém. Junto da beleza do templo, erigido pelos jesuítas, um propósito permanente, o de propagar a fé católica para toda a região norte do Brasil. As margens do Guajará, um dos mais expressivos lugares que compõem a paisagem fundadora de Belém, a Igreja de Santo Alexandre ou Museu de Arte Sacra. Este é um equipamento público atualmente administrado pelo governo do Estado. Em 1996 começou, digamos assim, a restauração desse espaço na tentativa de ser, digamos assim, de compor o Feliz Lusitânia, esse complexo, com o Museu de Arte Sacra. Então, a formação é a igreja, propriamente dita, é a parte da imaginária, da exposição fixa e da galeria Fidânia. São os três elementos que compõem o Museu de Arte Sacra. Caminhar pelos corredores leva o visitante a diversas reflexões. Produções do século XVII e XVIII acessíveis a esta geração. Mais do que contemplar 400 peças históricas, um mergulho na fé e devoção de um povo, alcançado pela presença da Ordem dos Jesuítas no Pará desde o século XVI. Então, a gente tem a arte sacra, propriamente dito, as telas de temática sacra, a gente tem um acervo de pratarias, que são paramentos litúrgicos, objetos que são usados em cerimônias religiosas, a gente tem as pinturas parietais, a própria talha na madeira, que a gente chama de bens integrados ao prédio. Então, é um acervo riquíssimo, que expõe esses... Belém tem 400 anos de história, então a gente está falando aí de quatro séculos de história. No andar superior, o visitante tem acesso às imagens dedicadas à Nossa Senhora da Conceição, do Rosário e às diversas representações de Jesus. Nos braços da piedade, o Cristo da paixão. Nas imagens de madeira, traços da santidade de Francisco de Assis, Tomás de Aquino, doutor da igreja e carmelitas que marcaram época. Sacristia como extensão da arte, do belo e do sagrado. A partir de São Benedito, devoção popular em todo o país. Este grupo de visitantes veio de Colares, cidade distante, 105 quilômetros da capital, e gostou de tudo que pode ver. Nunca tinha entrado no Museu Sacro, nem aqui neste museu, vendo as imagens, né, tudo. E é muito emocionante. Muitos de nós daqui do Pará, né, não conhecemos, nem sabemos que existe tanta coisa aqui dentro de Belém. Então, a gente pode, com essa divulgação, a gente atrai, né, outras pessoas. E o que dizer dos altares de madeira no interior desta igreja? De encher os olhos. Tanto o Colégio Jesuíta quanto a Igreja de Santo Alexandre são de arquitetura barroca. Os nativos da época eram ensinados pelos religiosos a talhar em toda esta arquitetura interior. Riqueza de detalhes que conduz a Deus, patrimônio do Pará e do Brasil. A gente olha o Museu de Arte Sacra, a gente entende a importância e a grandiosidade da presença religiosa aqui na Amazônia. O brasileiro, de maneira geral, é um povo muito cristão, muito católico, em sua grande maioria, não é? Então, pensar nessa Amazônia. Museus são livros, né, mas parte de uma escrita diferente. Lá nas minhas pesquisas, eu chamo de uma escrita museológica da história, como outros autores também chamam. Então, a salvaguarda é importante porque ela traz os elementos identitários. Mas ter um espaço como esse é atar, reatar ou reafirmar laços de identidade com a sociedade que se apropria desse espaço. Então, é importante a salvaguarda. Destruir um museu, destruir um acervo, é destruir parte da história e da memória de um povo. Na movimentada Avenida Governador José Mauscher, um refúgio em meio à intensa vida na capital. Esta é a Capela de Lourdes, fundada em 1917 pelos jesuítas, ao lado da residência da Companhia de Jesus no Pará. Na Arquidiocese de Belém, é uma comunidade inserida na região episcopal de Santana. Padre Bruno é o jesuíta mais antigo que trabalha na Capela. E a nossa reportagem destacou a zelosa devoção do povo de Deus para a melhor vivência da fé. Aqui na nossa igreja temos Por Maria a Jesus, que era o lema das antigas congregações marianas. E além dessa devoção à Nossa Senhora, a quem também está dedicado esse santuário, Nossa Senhora de Lourdes, uma outra devoção que sempre alimentou a caminhada não só dos jesuítas, que foi confiada à Companhia de Jesus, mas também dos fiéis que participam dessa nossa comunidade. Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que marca a devoção à Companhia de Jesus, a quem foi afidado esse ministério. Evangelizar pelos sacramentos permite que a Capela de Lourdes se faça presente na vida dos fiéis. União pela fé somada à cultura é forma de servir melhor a Deus e aos irmãos. Então é oferecido também os sacramentos, a preparação dos sacramentos, um grupo de jovem, toda a liturgia, os leigos envolvidos, nas festividades, nos movimentos que se oferecem, vários movimentos de grupos de orações. E também tem a parte social, que é a contribuição nas campanhas que a comunidade contribui para ajudar os mais pobres, tanto na entrega de sopa aos moradores de rua, de almoço, como também as cestas básicas. O carisma inaciano propõe caminhar como igreja. Além dos padres, os leigos são protagonistas no processo evangelizador. Ana Paula faz parte da Pastoral da Comunicação, que nos últimos tempos, principalmente a partir da pandemia, tem sido protagonista no anúncio do Evangelho pelos ambientes digitais. Deus capacita a gente, né? Eu não esperava estar dentro, inserida dentro de uma Pascão. Então a gente foi aprendendo, na verdade Deus foi mostrando pessoas que vieram ajudar, pessoas de outras paróquias. As paróquias aqui, elas se uniram muito, começaram a trocar experiências, né? Junto com outras pessoas que têm mais experiência com Pascão do que eu, por exemplo, que realmente não conhecia. E é engrandecedor, né? Servir a Deus sempre é muito bom. Eu costumo dizer que é um aprendizado, a gente aprende não só na comunicação. A gente aprende a tratar com as outras pessoas, a gente aprende a cuidar das outras pessoas. Já o Benevran é ministro extraordinário da comunhão e catequista há mais de 20 anos. Junto do Catecismo da Igreja Católica, busca formar com qualidade crianças e jovens para os tempos atuais. Só se ama aquilo que se conhece, ensina Santo Agostinho. É pela iniciação cristã que se toma consciência da proximidade entre Deus e o homem, filhos e herdeiros de sua vida bem-aventurada. É uma responsabilidade muito grande porque a gente vive hoje num mundo cheio de informação, né? A gente trabalha com crianças e tem muita distração para eles, principalmente na vida virtual, né? Então a gente tenta puxar as crianças para a vida mesmo, né? Além das doutrinas da Igreja, a gente procura mostrar a vida para eles, né? Como é a vida ao redor deles, a vida fora daquele mundo virtual. E mostrar para elas como elas podem ser amigas de Jesus através do próximo, né? Acolher o próximo, ajudar o próximo, dessa maneira. Além de dar comunhão, né? Ajudar o padre na Igreja, a gente precisa levar os doentes, né? Os idosos que não têm condições de participar das celebrações. Mas a gente também precisa mostrar, apresentar Jesus Cristo para o nosso próximo, né? Não só na comunhão, mas na nossa vida, no que a gente faz no dia a dia, né? Através do irmão. A gente precisa mostrar Jesus em todas as nossas ações, em tudo que a gente faz. A gente está sendo observado, então a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa mostrar Jesus em todos os momentos, em todas as nossas atitudes. Por Maria a Jesus, comunidade disposta a demonstrar com gestos de amor o verdadeiro espírito da Igreja. Força renovadora capaz de transformar o mundo em um lugar mais justo e fraterno. Missão de quem é companheiro de Jesus. Vale a pena ser jesuíta porque a gente acaba se envolvendo, mesmo dentro das dificuldades, desafios que toda a família tem dentro da Igreja. Mas a própria história de ser jesuíta, que a gente carrega de trás da gente, nos move, nos impulsa a dar continuidade a todo esse caminhar, né? De quase 500 anos, os jesuítas desde Santo Inácio. Semeando-se essa boa semente, sem dúvida, um amanhã algo de novo, de positivo, de bom. Essa é a nossa esperança que vai surgir. Porque a presença do Espírito não falta. Ele já garantiu. Estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. A Capela de Lourdes fica na Avenida Governador José Malscher 1169, na região de Nazaré, em Belém. Também na capital, como você viu nesse bloco, estão o Museu de Arte Sacra, bem na Praça Frei Brandão, ao lado da Catedral. Vale a pena visitar. E no próximo bloco, a chegada de nossa equipe na maior ilha fluviomarítima do mundo. É daqui a pouco, não saia daí! O repórter Canção Nova está de volta e agora vamos conferir a ida da nossa equipe à ilha do Marajó, a maior ilha fluviomarítima do mundo. Em parte deste território, a Companhia de Jesus teve papel fundamental no processo de evangelização do povo de Deus. Depois de alguns dias em Belém, capital do estado do Pará, aqui na região norte do país, nós estamos a caminho de um novo destino, como vocês podem perceber aqui atrás de mim. Estamos a caminho da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, paróquia Nossa Senhora de Nazaré, e mais especificamente da vila de Camará, da comunidade do Divino Espírito Santo, da qual eu procedo. Perfeito! E como vocês podem perceber, nós estamos em uma balsa, estamos quase chegando na ilha do Marajó. Diferente de outras regiões, aqui é só no barco, é só na lancha, é só na balsa, é isso? Exatamente, pois como você pode ver, nós começamos uma viagem hoje às 7 horas da manhã, já serão aqui, nós estamos mais ou menos há 2 horas, 3 horas de viagem, estamos aqui nessa balsa, e a nossa região é característica por isso, pelo transporte marítimo. Então, nós nos conectamos pelos rios, pelo mar, pela praia, também por terra, mas os maiores meios de transporte são de fato fluviais. Nós vamos conhecer então os bastidores de todos esses desafios da igreja no Brasil, mais especificamente na ilha do Marajó, a partir da Companhia de Jesus. Vamos juntos! A ligação entre Belém e a ilha do Marajó é a balsa. Fomos até um dos distritos que formam a capital, Icoaraci, e embarcamos com o destino a salvaterra. Para quem nunca viu a estrutura de um transporte marítimo, esta é a parte onde os passageiros ficam acomodados durante a viagem. O espaço conta com colete, salva-vidas, e até uma lanchonete, caso aquela fome apareça. Na parte superior da embarcação, os passageiros podem contemplar uma vista única da Baía do Guajará. Mar doce, como é costume dizer aqui. A paisagem de encher os olhos é realidade ao longo de todo o percurso. À medida que o fim da viagem se aproxima, cresce a expectativa pela chegada na maior ilha fluviomarítima do mundo. O território tem esse nome, pois é banhado por águas de rios e do Oceano Atlântico. Após três horas de viagem, eis aí a frase que o Marajoara gosta de ler, Bem-vindo a Salvaterra, o portal do Marajó. De volta ao carro, percorremos quase 30 quilômetros até chegar a uma nova balsa, entre Salvaterra e a cidade de Cachoeira do Arari. Feito isso, retomamos o trajeto na rodovia até a casa do Edivan, morador de Cachoeira. Com ele, conheceremos mais desta cidade, de quase 23 mil habitantes e de um passado religioso respeitoso. Não tem como falar do Marajó, não só de Cachoeira do Arari, mas do Marajó, sem comentar ou falar a respeito dos jesuítas aqui. A presença dos jesuítas aqui foi significante para tudo que você imaginar. E quando se fala em jesuítas, a gente não pode esquecer personagens emblemáticos da história de Cachoeira do Arari, que foi o padre Giovanni Galho, o padre Silvério, a nossa amiga Juliana, que muito contribuíram não com a cultura, mas também com o social. O padre Giovanni Galho, com a presença do museu, ele mudou completamente a história de Cachoeira do Arari por conta de diversos fatores. O ternato lá de Ponta de Pedra, que levavam os jovens daqui de Cachoeira para uma formação seminarista muito boa. Isso hoje resulta em diversas autoridades da Igreja Católica, que são aqui do nosso município, algumas que estão em Manaus. O próprio padre Tomé, que é uma referência para a gente aqui de Cachoeira do Arari, que é natural da Vila de Camará, teve toda a sua passagem de vida orientada pelo jesuíta, pelo padre Silvério e pela Juliana. Então, para a gente, a contribuição dos jesuítas foi majestosa. A imensidão territorial é uma das características daqui. São 40.100 quilômetros quadrados, área rica em campos e lagos. No verão, a paisagem da ilha é seca. Já no inverno, acontece o contrário. Rodamos mais 30 quilômetros e chegamos ao centro de Cachoeira. Lembra do padre Giovanni Gallo mencionado pelo Edivan na entrevista? Falar deste sacerdote é aprofundar-se na identidade de um povo a partir de um relevante equipamento disponível à comunidade. Além do turismo, a Ilha do Marajó se destaca também no âmbito cultural. Isso porque, desde a década de 80, o Museu do Marajó tem a missão de preservar a cultura marajoara, patrimônio do Pará e do Brasil. O Museu, além de ser considerado tradicional por conta da estrutura, o acervo, nele, o que diferencia é a questão que sempre Giovanni Gallo fala. O brasileiro tem os olhos nas pontas dos dedos. Então, esse conhecimento da tradição cultural do imaterial, ele trouxe a partir dos seus computadores caipiras para contar essa história, essa oralidade a partir deles. Não só com a cerâmica, que também tem umas pesquisadoras, a Denise Chan, que traz junto com ele essa questão do conhecimento sobre a arqueologia da Amazônia, principalmente aqui no Marajó, mas também a questão dos bichos, a questão da medicina natural. Ele traz o conhecimento também sobre a pescaria, a caça. No Museu do Marajó, a experiência é vivenciada pelo TOC. Aqui é possível sentir a cultura com as próprias mãos. As faces do homem marajoara também são retratadas no museu. Peças sacras, utensílios de pesca e uma vasta coleção de zoologia integram um acervo. Os búfalos, companheiros inseparáveis do caboclo, as canoas usadas na locomoção e trabalho pesqueiro e até mesmo curiosidades linguísticas, estão à disposição dos visitantes como a Selma, que veio de Belém para conhecer a nova estrutura do museu. O sentimento de história mesmo, de reviver uma cultura, né? De vir cultivando, em especial o padre Giovanni Galo, que criou esse museu com recursos próprios. Então, isso aqui é uma obra marajoara, realmente, esse museu é marajoara. Ele, em 2018, foi interditado pelo Corpo de Borbeiro, por conta da estrutura também elétrica, né? E em 2022, ele é reinaugurado. Qual a importância disso? A preservação da cultura, do acervo, da comunidade e o entorno dela. Se você percebe, Cachoeira do Arari é um museu. E a gente recebeu, ano passado, mais de 10 mil pesquisas. Túmulo do padre Giovanni Galo faz parte do complexo externo do Museu do Marajó. O visitante pode fazer suas orações diante da sepultura daquele que proporcionou oportunidades materiais e espirituais ao povo local. E é com sua bênção que seguimos na cidade, agora conhecendo o berço da fé cachoeirense. A evangelização jesuíta caminha lado a lado com a história da paróquia Nossa Senhora da Conceição. 276 anos de caminhada com o município de Cachoeira do Arari. A cada ano que passa, um impulso para que a evangelização do anúncio de Jesus e Nossa Senhora não cesse na comunidade local. A paróquia Nossa Senhora da Conceição é a paróquia mais antiga da nossa diocese. Ela foi fundada em 1747. Então é uma paróquia que nasce aqui, nessa região dos campos do Marajó. É uma terra de herança. Um padre mercedário herdou do seu pai. Toda essa extensão de terra, onde hoje é a cidade de Cachoeira do Arari. E assim foi nascendo a fé aqui. E depois foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição, em março de 747. E depois, em outubro, foi erigida a paróquia aqui nessa região. O desafio de evangelizar a diocese de ponta de pedra se dá pela extensão. No entanto, o trabalho dos missionários jesuítas é motivação para servir melhor. A gente vai de estrada, depois pega barco e tudo mais. Então, o desafio é chegar nesses lugares, ser presença da igreja. Nós somos dois sacerdotes aqui. E encontrar nesses lugares várias igrejas, por exemplo, evangélicas, que se fazem presentes com um pastor que está ali dentro daquela comunidade, que mora lá, e apenas dois sacerdotes para atender toda essa extensão territorial e eclesial. Então, esse também é um dos desafios, é poder chegar nessas localidades e ser cada vez mais presença em tantas comunidades que precisa. Em 8 de setembro de 2023, a cidade de Cachoeira do Arari vivenciou um momento histórico, a criação e instalação da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Esta é a segunda paróquia do município desmembrada da matriz Nossa Senhora da Conceição, ocasião ideal para potencializar a evangelização regional. Ela nos inspira cada vez mais a evangelizar, eu acho assim, evangelizar com os dons, com os carismas, levar essa mensagem de amor ao coração do povo. Muito nos alegra saber que tem uma comunidade inspirada pelo Espírito Santo, pessoas que querem o melhor para a igreja, né? Estar a serviço da igreja, assim, rezando, buscando os dons do Espírito Santo, buscando servir a Deus. Estrutura nova preparada para acolher toda a comunidade de Retiro Grande, distante quase 30 quilômetros do centro da cidade, que passa a contar com missa e celebração dos sacramentos. Antes capela, hoje paróquia, sempre sob a proteção de Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma mãezona, né? Para todos os paraenses, né? Então, é uma forma da gente evangelizar o nosso povo, usar desta forma da devoção, desse modelo de evangelização, para aproximar o povo da Eucaristia, o povo da Igreja, o povo da Mesa da Palavra, né? Então, acho que Nossa Senhora é aquela que abre as portas para que a gente possa entrar e conhecer seu Filho Jesus Cristo. Duas paróquias, vastos territórios, um foco em comum. Aqui no interior da Ilha do Marajó, aqui na Amazônia, nós somos a Igreja de Cristo. Então, nós seguimos aquilo que a Igreja segue em todos os lugares. Então, tudo aquilo que o Papa sonha para esta Igreja, a gente, na medida do possível, também busca viver, busca experimentar a partir dessa colaboração mútua entre sacerdotes, religiosas que trabalham aqui na nossa paróquia. Aqui nós temos a Congregação das Religiosas de Maria Imaculada, que trabalham aqui conosco, os leigos e leigas. É o momento mais propício para quem quiser, como Inácio de Loyola, fazer alguma coisa de impacto, de importante, que deixe o meu nome na história para sempre, é este aqui. Porque nós estamos numa época em que o mundo está assumindo um novo rosto, digamos. E nós temos ainda, não sei por quanto tempo, uma pequena possibilidade de contribuir a colocar os traços mais significativos deste rosto. Às vezes dá vontade de desanimar, mas a gente não pode, porque é o Senhor que chama. É o Senhor que colocou, é o Senhor que quer que a gente abre caminho, abre porta, para que no futuro as pessoas possam ter uma paróquia melhor para servir a Deus. Então, nos damos as mãos e caminhamos juntos no anúncio da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo sempre. Que a Imaculada Conceição e Nossa Senhora de Nazaré intercedam por toda a cidade de Cachoeira do Ariri, para que sigam fiéis ao chamado de Deus em meio aos desafios da sociedade. E a seguir, a festa do Divino Espírito Santo, celebrada em uma das comunidades marajoaras. Eu volto depois do intervalo. O último bloco do repórter Canção Nova mostra a realidade da vila de Camará, no Marajó, uma das localidades da ilha que celebrou na última solenidade de Cristo Rei, o Divino Espírito Santo. Realidade diferente e plena de Deus para essa comunidade. É chegada a hora de celebrar o padroeiro. Estamos na vila de Camará do Marajó, uma das comunidades do município de Cachoeira do Ariri, que faz parte da ilha. A capela da vila é dedicada ao Divino Espírito Santo. No interior do templo, consta a placa de inauguração. A arquitetura simples carrega a história de um povo bom, generoso e devoto do Divino. O carinho pela terceira pessoa da Santíssima Trindade passa por todas as idades. As fitas são responsáveis por unir o povo de Deus e a coroa do Divino, após a prece, o sinal da cruz confiante de que a luz divina alcança e abençoa a comunidade. Padre Edson Tomé Pacheco, sacerdote da Companhia de Jesus, é filho da Terra, evangelizada em outros tempos pelos jesuítas, como você viu neste programa. Estar de volta às origens para ele é recordar o chamado vocacional, a ação do Espírito de Deus, Criador de todas as coisas. Porque aqui eu cresci, aqui eu conheci o Evangelho, um grupo de homens e mulheres que celebravam a fé todos os domingos pela manhã, às nove horas da manhã, e poder voltar aqui é voltar às fontes, é poder experimentar o Evangelho simples, o Evangelho proclamado pelo povo de Deus. Aqui, Padre Tomé se descobriu o missionário. Na acolhedora capela, construiu bases para comunicar a força que o move, vinda do céu. São muitas imagens que eu carrego no coração, uma delas de fato é essa, do encontro aqui na Igreja do Divino Espírito Santo, aos domingos. Carrego uma memória muito forte da minha mãe, que foi uma mulher de fé, uma mulher que nos ajudou a viver o Evangelho na prática, que era a viver a dinâmica da escuta da palavra, e a espiritualidade do serviço aos outros e outras. Então, é ter sempre essa memória afetiva, esse testemunho dela, da minha mãe. Vida e Evangelho. Estes foram os valores ensinados ao Padre Tomé e toda a sua família. Experiências pautadas no amor de Deus que é próximo. O arquipélago do Marajó, eclesialmente, ele foi dividido em duas partes. Então, uma parte foi encarregada sobre a missão e a responsabilidade dos padres jesuítas, e a outra parte, hoje, é a prelazinha do Marajó, encarregada aos padres agostinianos. Então, nesse contexto, nós éramos acompanhados aqui pelos padres jesuítas, e eram gromes missionários. Então, essa dinâmica da missão foi muito despertada pelo testemunho deles. Me tornei jesuíta, com a graça de Deus, missionário, acolhendo todos os jovens, todas as jovens, que desejam também responder esse chamado com generosidade, na companhia e em outro lugar. Em Camarado Marajó, o fim do ano litúrgico é sempre a oportunidade de renovar a esperança e prosseguir na caminhada cristã. A Praça da Vila já está preparada para receber a comunidade. Na igreja, o sírio do divino é ornamentado com todo amor e carinho. Nos muros, as boas-vindas a todos, sobretudo as famílias, à luz do Espírito Santo, vocacionadas na missão do amor. Antes das comemorações, nossa equipe conheceu pessoas que construíram a história desta comunidade. A primeira parada é na residência da Dona Socorro, lugar de acolhida e oração. Apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha vontade era poder estar lá toda vez ajudando, né? Como eu ajudava antes, assim. Mas aí, no mesmo tempo, eu rezo. Aí, eles passam por aqui, às vezes, com as procissões. Mesmo em casa, Socorro não deixa de rezar diante do altar doméstico e recordar sua trajetória na comunidade. Uma inspiração para todos aqueles que buscam uma vida contemplativa. Logo quando começou eram as missas. Aí, depois, inventei da gente fazer o sírio do Espírito Santo. A maior autoridade que nós temos aqui é o Espírito Santo. A segunda parada foi na casa da Dona Maria Luíza. Aos 84 anos, enfrentou muitas dificuldades de saúde junto do marido, em Belém. A igreja doméstica também é realidade para ela. Vivência de uma fé simples, sincera e que agrada a Deus. Trabalhava na igreja, eu limpava, eu cuidava de manhã cedo, tinha dois sinos, né? Eu que ia tocar o sino, né? Eu que tocava o sino, fazia a limpeza, vontade de tudo na igreja. Muito bom a minha mocidade e a minha convivência, né? O carinho e a devoção ao divino também são manifestados na única rodovia de Cachoeira do Arari. Esta é a Divimoto, onde os membros da Vila de Camará se dirigem até a matriz paroquial de Nossa Senhora de Nazaré com as suas motocicletas. Antes de partir, a bênção do diácono para uma motocicleta segura. É hora de partir rumo à comunidade. Dezenas de motociclistas fizeram parte deste momento especial. Por 13 quilômetros, anunciaram, com o entusiasmo das buzinas, a alegria de pertencerem à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Muito feliz e realizada. Chego a me emocionar porque os momentos que a gente mais precisou, tantas situações difíceis e a gente tem onde segurar que é nele. Ele nunca largou nossas mãos e é tudo. A noite chegou e com ela é a véspera do grande dia. Mais uma vez, os instrumentos anunciam com júbilo a festa do padroeiro. Concluída a missa, a coroa é entregue pelo Padre Tomé a um membro da Guarda do Divino, responsável por zelar pelo importante sinal de fé da comunidade. A coroa é posta no andor para a procissão noturna. Entre preces e pedidos, camaraenses caminham piedosamente até a comunidade vizinha de Umarizal, trasladação do maior símbolo da fé local. Praticamente todas as ruas da vila foram percorridas pelo Divino sob a Companhia das Velas. Esta é a presença de Deus, testemunhado nos passos da comunidade e no abraço do próprio Cristo, naqueles que mais precisam de amor. Após duas horas de caminhada, a procissão chega com animação ao destino final, a Capela de São Sebastião. Aqui permanecerá a coroa do Divino até a manhã seguinte, dia da festa. Hora de receber a bênção e descansar para depois celebrar. A bênção de Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É chegado o grande dia, um fim de semana esperado por todo Marajoara. Toda emoção pelos meus pais que eram devotos, toda a minha família que está em Belém, mas também está convicta na fé do Divino Espírito Santo que Ele realmente nos abençoa, nos dá sabedoria. Na festa do Divino de Camarado Marajó, todos são acolhidos com o amor do Cristo Rei, em especial aqueles que realizam um processo de experiência com o consolo do céu. Mas a minha esperança é que é só Deus minha vida. que o Espírito Santo sabemos que é Deus. Então, para nós, para mim, é um grande motivo de alegria e de esperança no novo mundo. Minha filha era coordenadora daqui da comunidade São Sebastião, coordenadora da igreja, e ela morreu com a filhinha dela naquele naufrágio do Marajô. Aqui está ela, Deus na minha vida, e sua mãe, Maria Santíssima. Então, eu me apego todos os dias e ele é a minha esperança. Com a saída da coroa tem início o Sírio do Divino. Da Capela São Sebastião, a procissão tem como destino a comunidade de Camará. Este é o maior sírio de Cachoeira do Arari, que reúne também pessoas de outras localidades e municípios. As cores das vestes e dos estandartes embelezam ainda mais o verde predominante do Marajó. O toque na corda faz jus a tão sonhada unidade familiar. Além da família de sangue, todos os que caminham no Sírio formam a grande família do Espírito Santo. Os barcos no domingo param, tudo para que o povo participe desta expressão de fé. Passos de um povo batalhador, que ama o Espírito de Deus. No agito da bandeira do Pará, o entusiasmo em saber que este é um território consagrado e avivado. Nas casas enfeitadas, o testemunho das graças alcançadas. O vermelho da residência é arte, em comunhão com o talento das mãos que fizeram esta representação. Amor traduzido em zelo. O domingo de festa começou cedo aqui na comunidade. Todas as ruas de chão batido do Marajó levam a um lugar especial. Celebrar o divino na festa de Cristo Rei é seguir a dinâmica do Mestre Jesus que ama seus filhos de forma incondicional. Gratidão a Deus por essa caminhada tão linda de um povo que se manifesta no sírio, caminhando nas ruas, manifestando a sua fé. Então é uma alegria de ir para a rua manifestar a fé de um tempo novo. O sírio é isso, é um tempo novo, é um tempo de renovar a esperança, a confiança no Deus que nos ama, no Espírito Santo que nos santifica, que derrama sobre nós a sua graça. Muito feliz e com o dever cumprido de agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. É sempre um sentimento de renovação, de paz. nós aclamarmos o Espírito Santo que é o próprio Deus através do dom da música, de lutoar o hino, alegrar o povo que vai atrás da berlinda aclamando o nosso Senhor Jesus Cristo, adorando o nosso Senhor, rezando, pagando promessa, fazendo suas promessas. E é isso, é a música, é essa arte, é a arte de animar, é a arte de transpirar também. Na chegada à igreja, a entrada solene da coroa do divino aclamada por todos os presentes. A Santa Missa em seguida marcou o encerramento da programação litúrgica do Divino Espírito Santo, comunidade orante, adoradora, que louva o Senhor. Com o fim da festa, é hora de derrubar o todo imponente mastro, mas antes é preciso subir e retirar o estandarte deste ano. É tradição por aqui, todo o povo reunido para acompanhar este momento, marcado antes por uma última procissão. Outro costume é utilizar o machado para cortar o mastro. Os pedaços do tronco de madeira são guardados pelos presentes, como recordação em sinal da festa que aconteceu. Sobrou até para o Padre Tomé. Agora, a Vila de Camarado Marajó caminha para novos desafios. A construção de um novo templo dedicado ao Divino Espírito Santo. A gente recebeu a notícia com muita alegria, temos muita esperança e é um projeto que vai dar certo com certeza porque nós enquanto comunidade nós já abraçamos esse projeto. Então, são diversas pessoas, muitas pessoas, muitas colaborações. Eu sei que o trabalho é árduo, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas nós vamos conseguir sim porque somos servos do Espírito Santo. Cantar, louvar, evangelizar. Na simplicidade de um povo, a eficácia da evangelização, o senhorio do amor e da misericórdia. A nossa comunidade é uma comunidade diferenciada. é uma comunidade que tem como padroeiro o próprio Deus presente na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, para mim, isso é, sabe, não tenho nem palavras para dizer porque a gente celebra o próprio Deus. Não é como outras festividades que nós temos os santos como intercessores, não. A comunidade de Camará, a Vila de Camará, ela tem como padroeiro o próprio Deus. semente jesuíta plantada em terra boa, direto da maior ilha flúvio-marítima do mundo, viva o Divino Espírito Santo. Eu fico por aqui, nosso próximo encontro será no domingo, às 10 da noite. Durante a semana, acompanhe os bastidores das reportagens em nossas redes sociais, arroba repórtercn. Uma ótima semana para você e até lá! e até lá!